Olá pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui do canal Acelera Export, um canal de comércio exterior. Você que já me acompanha, você sabe que eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura. E se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo, bem-vinda, tá? Nós somos uma comunidade que já engloa mais de 7 mil seguidores, um canal de comércio exterior que cresce muito aqui no Brasil e pelo mundo. Eu já tive contato com seguidores do Japão, tá certo? Seguidores da Índia, seguidores da Europa, seguidores dos Estados Unidos, diversos países nos 5 continentes. Você não pode realmente deixar de acompanhar nossos conteúdos, tá? E para você que é novo, saiba que aqui nós temos 11 playlists onde você encontra assuntos variados. Você encontra assuntos sobre mercado, marketing, tecnologia, legislação aduaneira, finanças e câmbio. São diversos assuntos, tá certo? E a partir de agora, pessoal, para facilitar, inclusive, o aproveitamento de vocês, nós vamos lançar 4 vídeos por mês da seguinte maneira. Vai ser um vídeo sobre exportação, assuntos pertinentes e relevantes para você que quer exportar. Por exemplo, como conseguir clientes no exterior, por exemplo. Para você que quer importar, como conseguir os melhores fornecedores, tá certo? Então, um vídeo de importação, de exportação. O terceiro vídeo sobre logística e gestão aduaneira. Você que quer entender o processo. Então, nós vamos simplificar para você. E o último vídeo, tá? Nós vamos falar sobre gestão financeira. Você que quer proteger o câmbio, fez uma exportação e não quer perder dinheiro. Ou está importando uma mercadoria e não quer pagar mais caro. Então, nós vamos disponibilizar para vocês esses 4 vídeos mensais, tá certo? E você é só procurar aqui nas playlists, tá? Sobre os assuntos que você tem interesse e fica à vontade, tá certo? Se você quiser interagir conosco, manda um e-mail para contato. Arroba acelerexport.com, tá certo? Ou visite o nosso site e faça nossos cursos. Participe de nossas mentorias no acelerexport.com, ok? Bom, no vídeo de hoje, o que é que nós vamos falar? Vai ser um vídeo, tá? Sobre logística. Nós vamos falar sobre a logística de movimentação de cargas, como, por exemplo, commodities, agrícolas, grãos, através das big bags. Que é uma maneira muito facilitada, muito simples e excelente para economizar custos, reduzindo a movimentação de materiais e facilitando a vida dos seus importadores ao redor do mundo. Então, logo após a vinheta, você vai assistir esse conteúdo. Fica no vídeo até o final. Então, pessoal, vamos ao tema de hoje. A logística, através do sistema de embalagem em big bags, altamente utilizado para o transporte, a embalagem e o transporte das commodities agrícolas, como o café, o açúcar, o arroz, o milho, etc. Tá certo? É um tipo de embalagem muito bom, porque protege a mercadoria, facilita a movimentação e você pode estufar a big bag, tá? Através do uso de empilhadeiras, colocando direto no container. Você vai ver isso no vídeo, que vai mostrar a seguir. Isso vale a pena, tá? E, antes de começar, eu quero fazer um agradecimento aqui à Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região, da qual eu faço parte, e nos patrocina, divulgando os vídeos que nós produzimos em suas redes sociais. Então, agora fica com o vídeo sobre as big bags. Então, vamos ver como funciona o processo de embalagem e movimentação de cargas através das big bags. Como você vê, primeiro, precisa de uma estrutura simples para que as big bags sejam movimentadas através de empilhadeiras. O primeiro passo é você colocar a big bag em uma estrutura para que depois possa receber a mercadoria, seja um grão, um minério e outros tipos de carga. Você coloca as alças na estrutura antes da embalagem. Precisa deixar um espaço até o chão de mais ou menos 6 centímetros, tá? Da base. E equilibrar a big bag muito bem, porque ela vai receber uma carga que comece em uma tonelada, podendo chegar a mais do que isso. Tem que travar muito bem diante do peso que ela vai receber, tá? Essa é uma big bag de 1.2 toneladas, e aí a distância até o piso, 6 centímetros mais ou menos. Depois que a big bag é completamente acomodada e equilibrada na estrutura, a empilhadeira vai movimentar essa big bag até o local que vai receber a carga. Aí você já vê uma big bag completamente cheia, tá? Com commodity agrícola e é transportado com pallet, porque as commodities agrícolas não podem ter contato com o piso por conta da sujeira, tá? Então, como você vê, o transporte é muito facilitado, tá? E aí já se leva até o local onde vai ser transportado pelo caminhão. A big bag também pode ser completada através de um silo, como você vê, aí tem uma esteira automática que facilita a movimentação para que depois a empilhadeira possa levar a carga até o caminhão, tá? Onde vai levar as demais mercadorias para encher. Aí você já está vendo um caminhão cheio com as big bags, e aí, através das alças, as big bags são transportadas até a plataforma, né? Onde vai ser estufado o container, tá certo? Aí você vê um container de 20 pés sendo acoplado à plataforma, aí você tem uma rampa extensora onde a empilhadeira vai levar as big bags, e no caso de produtos alimentícios, como é esse o caso, o container tem que ser muito bem limpo, e os inspetores de qualidade normalmente contratados pelo importador fazem a verificação, tiram fotos para que não haja reclamação. E a limpeza tem que ser muito bem feita, porque trata-se de commodities agrícolas. Aí você já está vendo uma big bag sendo colocada em cima de um pallet na plataforma para não ter a contaminação, em seguida os operadores lacram a big bag, tá? Como você vê, e depois jogam um jato de ar comprimido para tirar a limpeza. No caso de commodities agrícolas, realmente o cuidado com a contaminação tem que ser total em função das normas sanitárias, né? E aí você vê a empilhadeira já levando a big bag para o interior do container para começar a estufagem, tá certo? Um container de 20 pés acomoda big bags, 20 big bags de 1.2 toneladas. Nesse caso aí você está vendo big bags com açúcar, tá? E o container recebe 10 big bags na base e se empilha sem problema nenhum mais 10 big bags no alto, como você está vendo aí no vídeo, completando completamente a estufagem do container. De forma rápida, fácil, higiênica e muito segura. Aí o container já está pronto para ser fechado. Depois o processo se retira a extensão onde a empilhadeira passou, tá? A rampa. Os inspetores tiram fotos antes de lacrar para que não hajam reclamações. E o container está pronto para ser fechado e lacrado, tá? Então é um transporte muito fácil e uma logística simplificada e segura. Facilita depois a redistribuição no destino, porque o importador pode fracionar a carga como ele tem a necessidade no mercado consumidor. Então aí o container já está fechado, será lacrado, os inspetores tiram as fotos para as empresas de logísticas transportadoras. Trabalho feito. Como você vê, a big bag facilita toda a logística, a armazenagem e o transporte. E é um processo muito interessante. E aí, pessoal, gostaram do conteúdo? Se gostou, dá teu joinha. Aperta o botãozinho aqui abaixo. Se você quer interagir conosco, manda um e-mail para contato arroba selerexport.com, tá? E nós vamos conversar com você, entender a sua demanda para ver se nós podemos te ajudar. E se você é um empresário do ecossistema do comércio exterior e quer patrocinar uma das colunas que eu mencionei nesse vídeo, seja a de importação, exportação, logística e a gestão cambial e financeira, entre em contato conosco, seja um patrocinador, tá? E tenha a sua marca vista por mais de 7 mil seguidores em 5 continentes, tá bom? Eu fico por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Sucesso a todos!